Foi tocando minhas canções de vaqueiro Que eu conheci você no palco da felicidade Mas não imaginava que do palco pra seus braços Queria se tornar realidade Me entreguei de corpo, alma e coração Sem perceber que você ia me enganar Em pouco instante descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Eu jamais imaginava que você Queria apenas uma noite de amor E fui somente nós o outro em sua cama Levei a sério e você comigo brincou Pra ser sincero quando eu parei pra pensar Tive a certeza que você não merecia Tantos carinhos, tanto amor, tanta sinceridade Eu enganado sem saber a felicidade Desejo muito que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando sentisse só eu estarei aqui Sabe que tem um grande amigo de verdade Quando sentisse só eu estarei aqui Saiba que tem um grande amigo de verdade Tchau 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 Tchau